E aí, rapaziada, beleza? Aí, ó, o Gradoca, o Mec, o Chico do Ronaldo ali atrás, o colega do parceiro ali, ó, mandando no chão. Ah, rapaziada, aí, ó, só falta o pessoal lá acordar, né, mano? O pessoal tá tudo aí já, ó. Ronaldo. Fala aí, Ronaldo. A primeira coisa que ele faz é colocar a colega na lixeira ali, ó. Fala aí, os caras chamam pra baderna e fica dormindo, mano? Tá de sacanagem? Galera, os coleiros lá atrás, lá, ó. Hoje a academia é pra os coleiros, né, academia. Bicha tudo no exercício, ó. Os Zaqueu ia vim, ia vim. Os Zaqueu, né? É, ó, o Gradoca tá cantando o mar aberto hoje. O Correio do Kennedy ali, ó. O Correio do Kennedy ali, ó. O Correio do Kennedy ali, ó. Normalmente você acha um bigodinho cantando coleira? Essa daí já nasceu no meio do bigodinho. Com certeza. E aí, ó. É, ó. O Correio? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Odeia, ela me respondeu, mas não pressou, não. Não, ele é quase da renta, né? Mas não gostou, não. Ninguém que espalha, não. Quem gostar não é sem gostar, não é sem gostar dela. Oitô fica igual. Oitô fica igual aquele outro lá, viado, que dois, 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 viu? Rapaziada, quem chegou aí, ó, fiozinho. Vem, rapaziada. Ó, ó quem chegou junto com o Dereal. Cê é louco, hein, Dereal? Já trouxe o seu parceiro, já, mano? O Dereal já vem com a estratégia, filho. Ele traz a colher, traz o gaviãozinho. É, ele fica aqui, Dereal. Tá aqui, ó. É, galera, a puxada vai ser só aqui mesmo. Pessoal, tá tudo aí já, ó. Passarinhada arrebentando. A puxada é pra quem acorda seis horas. Quem acorda dez horas, vai puxar ele no meio-dia. Puxa só a coleira dele pra fora lá e tá bom. Aí é tudo junto na roda dele. Pega um chão. Pega um chão. Depois do braço. προ partnerships. Rapaziada, valeu.